Música Top Show com Pajaro Sherry Oi gente, estamos chegando hein, que bom estar chegando na sua casa, no seu trabalho Felicidade para você, auditório lindo, maravilhoso Bom receber vocês aqui, que legal, que bacana hein Nosso programa tem um monte de atrações, tem cada músico Um desfile hoje, olha o que nós vamos ter aqui no programa hoje Deixa eu ver se alguém me mostra aqui, olha Essas duas figuras maravilhosas Vamos falar o seguinte, olha Resgate, é um grupo de resgate de animais que nós temos aqui em Cachoeiro Vai acontecer um bate-papo no nosso programa hoje E você de casa vai entender de que forma você pode participar De que forma você pode ajudar também Nós vamos receber os nossos jurados hein Primeiramente minha amiga, Paola Raio Leis E vamos receber com carinho Vem Paola Que cabelo é esse? Arrasou, arrasou Você sempre arrasa né Vamos trazer a Renata Alô Renata Tá elegante hein Renata Você tá elegante demais, tudo bem? Certinho? Não combinaram com você não né Sua cadeira é do lado de cá aqui ó Sua cadeira é do lado de cá Só falei meia hora só, mas ela esquece Fique à vontade aí Nós vamos receber ela que vem pela primeira Ela parece uma luz de tão linda tá Minha amiga Renata Carare Vamos aplaudir a Renata Boa noite Renata Bom receber você aqui Fique à vontade querida E hoje o programa traz uma novidade Nós fomos lá em Alegreta, Rio Grande do Sul Buscar um cidadão Que vai ser jurado aqui Sabe tudo de música sertaneja Principalmente de música Gaúcha é o Juvenal Vem Gaúcho Cadê o Gaúcho? O Rio Grande está em primeiro lugar Gaúcho Juvenal Tudo bem? Por favor Seu microfone hoje tá lá né Vamos aplaudir o Gaúcho O Juvenal Você não gosta Paola, você te incomodou né Essa entrada dele aqui Eu vi que incomodou você Você já não gostou Você não gosta que ninguém entra no programa Brilhando mais do que você né Paola Claro que não né Não pode Apesar que esse Gaúcho entrou meio esquisito né Por que você acha que esse Gaúcho é Eu achei que ele tava meio assim rebolando O Gaúcho é macho Ah é? É Tem isso? Claro que não é Todo Gaúcho é macho? Todo Gaúcho é macho Isso, 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 isso Isso tá mascante Chegou rebolando Ai tá estranho isso hein Vamos receber O respeito é pro meu gosto Tu me chamaste no teu programa pra ser criticado Isso lá na minha terra se chama fronha Tu vai aonde? Vou dormir com a fronha Vai fazer o que? Vou comer a fronha Eu quero saber Até o final do programa Esse Gaúcho é isso aí É isso que eu quero saber Uma hora e meia de programa Nós vamos receber que ele vem a primeira vez no programa Ele vem pra cantar pra gente O programa recebe Nós já recebemos aqui evangélico Recebemos aqui Músico católico Sertanejo Música romântica Internacional Já recebemos vários Mas funkeiro é a primeira vez que o nosso programa recebe Vamos receber com carinho Ele que é autor de suas músicas É o cunhado do Oswaldo Casagrande hein MC Manteiga Vem garoto DJ Nilo Nenny Esse é o cara meu irmão Que bom Que bom Vamos receber você aqui Canta pra gente Canta pra gente Isso aí Vai E dizem que eu tô De gaiato na pista Todos comentam que eu sou Do trem balo maquinista Mas não sabe o que eu passei Mas chega até aqui Onde eu caí Vai ter que me aplaudir Já passei sufoco Já caí na cela Sou morador no morro Caminho pelas vielas Levo no peito Sonho desde criança Quantas vezes já troquei o almoço pela janta Mas o respeito é o mesmo A humildade continua Tô em busca do que é meu E com fé Deus que me ajuda Mas não tente me humilhar E nem tente me julgar Tô em busca do progresso E a hora vai chegar E a hora vai chegar Dizem que eu tô De gaiato na pista Todos comentam Que eu sou Do trem balo maquinista Mas não sabe o que eu passei Mas chega até aqui Quem sorriu quando eu caí De pé vai ter que me aplaudir Isso aí para Show de bola meu garoto Show 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 Bom receber você aqui Olha a galera do bar do camarão aqui Tá todo mundo aqui Pra cantar com você E viu que tava acompanhando você Cantando com você É Quem tá ali Pois isso Show 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 Fala no microfone aí Bom receber Boa noite pra você Boa noite também Boa noite pra todo mundo aí Bom Como é que tá essa vida aí No funk garoto Bom parado Tá andando Tá devagar Mas tá andando Tá andando né Pro lado do Rio Lá por causa da roda de funk Pro lado de São Paulo também Agora que a gente tá começando A gravar umas músicas aí Mandando pra Minas Gerais Entendeu Sim O funk já tá lá também Mas a gente tá pegando Encaixando nas rádios Entendeu De todos os lugares do Brasil Pra gente poder tá caminhando Você Você canta só Funk seu De sua autoria Ou não Você canta também De outros Esse aqui Bom Esse aqui não é seu Esse funk é meu Seu Esse funk é meu A maioria das vezes no meu show Eu canto minhas músicas Entendeu Mas a gente sempre encaixa A uma ou outra Que já tá na mídia aí Que é dos nossos Colegas de trabalho De produção Pra poder dar uma animada também Canta um seu de novo Mais um pra gente aí Vou cantar Do clipe Que a gente tem Tá lá no YouTube Saiu o clipe Tá ligado No seu nome mesmo MC Manteiga A música é minha Só olhar no YouTube Manta pra gente Tá ligado Tá valendo o DJ Nino É o DJ Nino Neki Paro Tamo aí Top Show Que ele pique hein Já é Vai E se envolve Com cintura ignorante Ela gosta dos amigo praticante MC Manteiga Se envolve com a firma Que nós vamos mais adiante A tropa te leva pra base Daquele pique hein E já tá tudo preparado Com a morena Hoje tem baile de favela Aqui no morro E se ela brotar com as amigas Não tem problema Não tem problema De qualquer jeito Ela vai dançar de novo Se envolve Com cintura ignorante Ela gosta dos amigo praticante E se envolve com a firma Se envolve nós Mais adiante A tropa te leva pra base É esse pique Show, show, show Manteiga Olha bom demais receber você aqui Tá meu irmão Sucesso pra você sempre Fala do seu endereço Suas plataformas Pode falar aí Seu telefone É a plataforma No Facebook tá MC Manteiga O Instagram MC Manteiga O número Pra quem quiser poder contratar É 3938 9111 DDD28 Isso daí mesmo Esse mercado do funk aí Ele está Deu uma caída ou não A impressão de que eu tenho Que tem menos baile funk Nos últimos meses aí Olha só Dentro da capital de Vitória A gente tá com a força maior No entanto que Entre todos os estados O Espírito Santo se destacou né Com o meu amigo Jean do PCB Que é um dos Que tá produzindo a galera aí Colocando pra acontecer Entendeu E pro lado da capital Pro lado de lá pra fora Assim tá fluindo mais Ok Obrigado meu irmão Um grande abraço pra você Show de bola Vamos seguindo com o nosso programa Alguém tava me chamando aí No meio da conversa É você Renata No meio da conversa É você Não é o gaúcho não né Não sabe o que que era Porque ele falou dos amigos Eu pensei que fosse Paola que estava Não É porque ele perguntou Ele falou na música Os amigos praticantes Eu queria saber O que que os amigos praticantes praticam Pratica qualquer coisa Pratica futebol Pratica tudo Pratica tudo Vamos receber Dentro agora do quadro Desafio Musical Ela vem pela primeira vez No programa Minha amiga Viviane Vem Viviane Vem Viviane Ai que linda Viviane Ô meu amor Canta pra gente Canta pra gente E agora encontrei você Eu realmente não serei O que eu fiz pra merecer Você E ninguém Dava nada por mim Quem dava não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Tinha sido maltratado Um dia você chegou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim Na 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 O meu coração Já estava acostumado E sem ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Um dia você chegou Você veio pra ficar Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado Tinha sido maltratado E tudo se transformou Agora você chegou Agora você chegou Você quem me faz feliz Você quem me faz cantar Você quem me faz cantar O DJ Ele é o Gaúcho da fronteira Sim É da fronteira Boa noite Sabe qual fronteira que é? É do zumbi com o eucalipto Chegando pro laço da solenária Ô Gaúcho Onde você arrumou Essa cantora maravilhosa Gaúcho? Bate Barreiro Eu tô aqui barreiro Esse cara fica me futucando Tê Pera com isso Sou macho Tá passando a mão em você Gaúcho Tá passando a mão no Gaúcho O Gaúcho aqui é macho, tê Tô aburrecido, parreiro Muito triste Por que, seu Gaúcho? Lá na minha rua Tu sabe que o pessoal me conhece como Nicolau E é Nicolau daqui Nicolau que graça Sim, é Nicolau Vim até como candidato Aliás, por que o nome Nicolau? Parreiro, isso aí foi uma coisa Que minha mãe acho que viu alguma coisa Quando nasceu Vai ser Nicolau Mas não tô satisfeito não, parreiro Mas por quê? Lá tem um tal de João Que o pessoal passa Fala, ô João Aí pega na minha mão Ô José Pega no meu pé Quando eu passo ele fala Ô Nicolau Pega Aí eu saio correndo Aí eu saio correndo Fala da nossa Viviane Gaúcho Muito boa ela Boa, porque a guria aí é muito boa, tê Lá na minha terça aí Eu vou te falar uma coisa, tê Valeu, obrigado Ô Renata Ô Renata Chegou sua vez de falar Renata Ah não Eu só queria perguntar mesmo Da praticante Pode falar agora, amiga Gente, ela me lembra muito A Lucélia Santos Esse jeitinho mion Todo delicadinha de ser Muito linda E a sua voz Você entrou, né Porque no primeiro Foi bem suavezinho Eu falei No segundo Nossa Parabéns Você viu quem tá sentada do seu lado aí Seu lado direito Na verdade Eu pedi pra ela ficar pertinho de mim Você quer fazer sucesso, né amiga Verdade, verdade Paola, que cabelo é esse, hein Que coisa mais linda, é isso Menino Eu fiz um truque Dei um truquezinho Você levou quantas semanas fazendo esse negócio de penteado? Gente, é com cinco minutinhos Eu fiz um truquezinho Eu nasci pronta Ah, eu nasci pronta Plena, bela Agora eu vou voltar aqui O gaúcho Eu te falei que esse gaúcho tá esquisito? Escorreca Vai comigo, tô te falando Tá ali já passando a mão assim, ó Tá vendo? Mas o que é esse do lado aí? Eu não sei quem é você Semana passada, você tava aí do seu lado Meu nome é Francis Johnny Francis Johnny, artista, tá? Nossa Só um pouquinho Mostra de frente o rosto do Francis Aí, vai lá Vai lá, ô Tocha Olha só Parece com quem? Dá um sorriso Dá um sorriso Parece com o Dinho Aquele Dinho, não é isso? Dinheiro preto É, isso aí Deixa eu falar com a Renata Deixa eu falar Renata, que bom, amiga Recebi você aqui Tudo bem? Eu que agradeço, Farraro Parabéns pelo programa Obrigado, querida Parabéns por dar oportunidade, né? Aos nossos Ao povo cachoeirense, né? Pra estar mostrando talento Nós temos muitos talentos aqui, né? Verdade, verdade E às vezes as pessoas vão ter oportunidade Então parabéns por esse espaço que você abre aí Pra as pessoas virem e mostrar os seus talentos E gostou da nossa amiga Viviane? Muito Parabéns pela escolha da música Parabéns pela afinação, né? Que ela tem E ela canta com a alma, né? Você vê que ela coloca emoção na música Verdade Então, parabéns mesmo Obrigado, obrigada Viviane Vai com Deus, amiga Vai aí a Viviane Vamos aplaudir a Viviane Vamos aplaudir a Viviane Gente, deixa eu falar aqui Onde você encontra o nosso programa A partir de agora No site AQUI Notícias Mais de 2 milhões de acessos www.aquinoticias.com Lá você encontra o nosso programa Lá estamos também no YouTube Top Show com o Farraro Chef Já disponibilizado também Você encontra o programa editado Você encontra onde? Na nossa página no Facebook Aliás, é o seguinte Lá na página no Facebook Você encontra tudo dos bastidores Do nosso programa Top Show com o Farraro Chef Aí tem o Instagram Que está no nome do apresentador Mas esse Instagram é do programa Que é Farraro Chef No Instagram também tem todas as informações Do nosso programa Estamos aqui na Rede Brasil de televisão Breve estaremos também Na TV Guarapari Ali para toda a região De Vitória De Itapemirim Até toda a Grande Vitória Também breve O nosso programa vai estar também Na TV Guarapari Brincadeira Que eu vou brincar de quem? Qual é a brincadeira? Qual é a brincadeira, DJ? Conhecimento musical E quem falou com você Que é conhecimento musical? Você que falou em off Conta comigo Não, eu falei nada Hoje, Gaúcho Hoje eu não teria um quadro aqui Hoje não teria um quadro? Não? Teria sim, tem É? A equipe de produção aqui O tal da Patrícia Tá lá conversando com o marido dela Lá com o Presta Não fazia nada A Giovana também sumiu, DJ Pode uma coisa dessa Cadê o quadro? Cadê a Rosana? Tem hora que eles Tem hora que eles esquecem Oi? Tem hora que eles esquecem É... Essa mulher pode falar Qual é que é minha vez? Não esquece do Gaúcho Ela fica me putucando É... Não esquece do Gaúcho Oi? Não esquece do Gaúcho Oi, Maritano Quem canta? Quem canta? Quem canta essa música? Pra que saber o meu nome? Essa é com vocês, hein? Pra que saber o meu passado? Eu sou o meu amor de Deus Quem? Jean Giovanni? Jean Giovanni ganhou Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pegar comigo Vem cá, pegar 100 salgados da Pablito A Pablito tem uns salgados maravilhosos São mais de 70 salgados diferentes Você vai ligar na Pablito Ganhou 100, tá? Você vai ligar na Pablito Vai dizer, olha Tô indo aí buscar Uma hora antes Vai lá e pega 100 salgados Pra você lanchar com a família Delícia, maravilha A Pablitos é assim, gente Tudo delicioso Tudo maravilhoso Salgados Pablitos Você confere, inclusive, o telefone Agora Aqui No rodapé da sua televisão É só você ligar Pedir o seu salgado Que a Pablito Manda aí entregar Na sua casa Breve intervalo comercial Voltamos já já Segura aí Tchau 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 Tchau